A gente vai falar hoje aqui sobre técnicas de front-end para aplicações Django. Deixa eu me apresentar. Bom, meu nome é Rael Max, eu sou desenvolvedor front-end na Iacos, que a gente trabalha lá com Python e Django, principalmente. E um dos nossos carros-chefes é o Ops, que é um projeto patrocinado pela empresa, mas é um projeto open source, que é um CMS. Então, a gente trabalha principalmente com portais de conteúdo, o que envolve uma infraestrutura muito grande de back-end e também muita coisa de front-end, porque tem muitas páginas e tudo mais. E, como a gente sabe, questões de performance não estão só relacionadas ao back-end da aplicação, mas também com front-end da aplicação. Eu sou front-end, mas eu não vou falar sobre colocar ponto e vírgula no JavaScript, que isso é bobagem. Vou ser um pouco mais prático e rápido aqui. E vamos falar sobre coisas que não são tão complicadas de serem feitas na aplicação, mas que já melhoram a organização do código. Bom, por que tudo isso é importante? Eu listrei quatro fatores sobre a importância do front-end nas aplicações Django. Essa importância que a gente dá para o front-end em aplicações feitas em Django. Uma delas é a performance, porque cerca de 80% a 90% do tempo de carregamento de uma página se dá por conta das coisas que acontecem no front-end. Tamanho de imagem, compressão de JavaScript, performance do JavaScript, performance do CSS, compressão no HTML, compressão nas páginas e arquivos servidos com Gzip no Ignax, esse tipo de coisa. Por conta da manutenção, a gente começou a desenvolver o Ops CMS lá na Iacos e o primeiro projeto nele foi o vírgula, o portal vírgula. E a gente teve muito problema com manutenção de código. A gente tinha centenas de templates, centenas de arquivos CSS, centenas de arquivos JavaScript e, para dar manutenção nisso, virou uma tortura, porque a gente não montou uma arquitetura nessa parte, que é a parte de front-end. O back-end foi tranquilo, mas a parte de front-end ficou muito bagunçada. Fazer alteração hoje é meio que um pesadelo. Um cara chega lá hoje e faz algumas coisas só na base do find-replace, porque há muitas coisas bagunçadas lá. Um outro motivo é pela escalabilidade. Torna mais fácil escalar, criar coisas novas na aplicação, quando a gente tem um front-end bem organizado, bem otimizado, as coisas lá. Então, também faz parte da escalabilidade da aplicação. E a organização do código, porque é complicado mexer em coisa bagunçada. O Django já tem toda aquela estrutura bonitinha de apps, sub-apps e tudo mais, mas a parte de front-end fica meio bagunçada. A gente joga as coisas estáticas na parte estática e os templates faz de qualquer jeito. Isso não é bem assim que deve funcionar. Bom, vou dar aqui algumas dicas gerais de apps em Django. Qualquer app web, que são coisas que servem para qualquer lugar. E depois algumas dicas mais específicas de Django, que é para a gente organizar projetos em Django. Bom, menos requisições aumenta o tempo de carregamento, diminui o tempo de carregamento da página. Quando menos requisições você tiver ao servidor, mais rápido a página vai carregar. Como a gente consegue isso? Com CSS e sprites. Arquivos CSS e JavaScript minificados e combinados. Os arquivos JavaScript combinados em um só. Os arquivos CSS combinados em outro arquivo. E data URIs, que é quando a gente pega pequenas imagens, por exemplo, um bullet em uma lista. Em vez de colocar uma imagem lá para cada item da lista, a gente gera um código base 64 dele e coloca direto no CSS, que ele vai ser cacheado e servido como texto normal. Então, a gente já diminui a quantidade de requisições e melhora a performance dessa parte. Arquivos menores, que foi o que eu falei também, que eu acabei falando aí. Minificar o JavaScript e o CSS. Dá para concatenar o HTML também. Existe Midler que faz isso no Django já. Que consegue passear o HTML e já passar e servir ele já comprimido. E habilitar o GZIP no servidor. Provavelmente, pode ser no IGNEX. Você habilita lá e serve os arquivos GZIPados. Consegue de 20% a 30% de compreensão de arquivo. Dependendo do tipo de arquivo. Então, isso torna o carregamento da página bem mais rápido. Diminuindo o tamanho deles, né? Outra coisa é colocar cada coisa no seu lugar. JavaScript no final da página. Sempre no final do HTML. Antes de fechar a tag body. E o CSS no começo. O que acontece? Quando o JavaScript é carregado no início da página. Ele bloqueia o carregamento. Até ele ser carregado. A página não é... A página fica lá, parada. Então, é carregado os JavaScript. Um por um. Quando você coloca ele no final. A página carrega. Sem o JavaScript. Depois ele é carregado. E aí, as funções dele são executadas. O CSS é mais legal a gente colocar no topo. Porque aí não é muito útil o cara ver a página toda bagunçada, né? Então, de acordo com o que o CSS vai carregando. Ele vai tendo a página já carregada. Já lá. Bom. Outra coisa é não misturar as duas coisas. JavaScript com as tags do Django. A linguagem template do Django, muita gente não gosta. Acha limitada. Acho que podia poder escrever código Python lá. Eu já não acho isso. Eu acho que é bem tranquilo assim. Porque a gente precisa fazer. Não dá tanto trabalho. Mas uma coisa que eu não gosto. É quando a gente encontra no código esse tipo de coisa assim ó. Código JavaScript no meio da aplicação lá. Do HTML. E o cara coloca aqui. Mistura uma variável de JavaScript com uma coisa que vem do template do Django. Isso é foda. Porque a gente não consegue desacoplar esse JavaScript da página. Ele fica dependente daquela página. O que a gente costuma fazer é usar data attributes. Que seria dessa forma. Aumenta um pouco, mas fica bem mais bacana. Você coloca os data attributes no elemento que você quer. Por exemplo, o body. A gente coloca o page title, o page URL. Lá ele recebe esses parâmetros do Django. Porque ali é a template do Django. E esse JavaScript aqui pode ficar no arquivo externo. E lá a gente pega com o atributo data do jQuery. Pegar isso com JavaScript também é bem simples. JavaScript puro. E aí a gente pode mudar a página e tudo mais. Porque é bem mais tranquilo fazer assim. Bom, algumas dicas de template aqui. Quando a gente está desenvolvendo, a gente precisa muito de elementos fakes lá. Por exemplo, a gente tem uma lista de produtos. Então, a gente pode fazer percorrendo uma string lá. Vazio. Cada item dele, ele vai gerar um item de uma lista lá. Isso é muito útil na hora que você estiver prototipando a aplicação. Uma lista de notícias, uma lista de produtos, um menu. Não sei. É bem interessante. Aí você usa e tem o item disponível. Que não é muito útil na maioria das vezes. Mas aí você consegue ter o loop e gerar aqueles itens de forma aleatória. para não precisar ficar copiando e colando 300 li em uma parte. Outra coisa é usar o Contribue Web Design do Django. Que é bacana, mas eu não curto muito. Porque o projeto vai crescendo. A gente vai ficando desatencioso com aquilo ali. No final das contas, ele fica lá no projeto, nos settings, nos templates. Em alguns lugares do site vai aparecer um lore em Y lá. Que a gente não tem tanto controle. Então, eu não gosto muito de usar. Eu prefiro usar o gerador de textos aleatório do próprio editor. Sei lá, do Sublime Text e tudo mais. Então, é uma coisa presente no Django. Poderia ser melhor. Só tem essa opção lá de gerar lore em Y. Podia ter, sei lá, placeholders demais. Alguma coisa do tipo. Mas não tem. Então, não gosto muito. Mas é uma opção do Django. Outra coisa é a template tag with. Com ela, a gente consegue duas coisas que eu vou mostrar aqui. Uma delas é concatenar strings. O que pode ser útil quando a gente precisa passar parâmetro de algo. No Ops, a gente tem essa template tag aqui. Que foi mostrado na outra palestra. Que chama getContainerBox. Nesse getContainerBox, a gente passa um string para ele. Que seria o slug do box no banco de dados. Então, o que a gente fez aqui. Costuma fazer lá. Algumas coisas no template do Django. A gente usa o template filter add lá. E a gente passa um prefixo para o slug que já vem no canal. Na variável do Django que vem. E a gente concatena. Então, fica assim. Nome do slug e traço pull. E isso a gente passa para o getContainerBox do Django. E aí é bacana. Porque nesse contexto aqui. Dentro desse bloco do if. A gente tem essa variável. Essa string. E aí a gente pode usar para várias coisas. Nesse caso aqui. A gente usa especificamente para chamar um box. É bem interessante. Porque a gente consegue. Ter sei lá. Em qualquer canal que vier. A gente consegue pegar a enquete específica daquele canal. Que pode acontecer. Porque acontece bastante nos nossos projetos. Outra coisa. É para diminuir o acesso ao banco de dados. Se você tem uma variável que você acessa muitas vezes. Ele serve como uma espécie de cache. Você usa o if aqui. Aqui é um exemplo mesmo da documentação do Django. A gente salva a quantidade de itens aqui nessa variável total. E usa aqui dentro do bloco. Total. Total. Se a gente não usasse o if. E usasse direto essa variável aqui. Seria um acesso ao banco. Outro acesso ao banco. Então aí já diminui um pouco o acesso. E já melhora a performance da aplicação. Outra coisa que é interessante a gente usar. São parâmetros nos includes. Que a gente faz. Geralmente quem desenvolve portal e tudo mais. Tem muitos blocos. Tem padrões de blocos. Geralmente o mesmo padrão. Exibe conteúdo diferente. A gente pode ter uma lista de notícias. Na página de esportes. E uma lista de notícias similar. Com estrutura igual. Código igual. Só que conteúdo diferente. E um título diferente. A gente pode ter aqui. Mais notícias de esporte. E últimas notícias de moda. O que a gente pode fazer. Cria um template separado. E passa parâmetros para ele. E lá a gente usa essas variáveis. Eu uso aqui no caso o title. Para usar as últimas notícias. E o object list. A gente passa pela variável lastNews. Que a gente teria nesse contexto aqui. Caso fosse uma página. Com isso a gente consegue gerar. Conteúdo dessa forma assim. A gente tem aqui a lista de notícias. E lá em cima o título. Se fosse para outra página. A gente poderia usar o mesmo bloco. E fazer. E passar outro título. E outro. Outro contexto de. Outra query set. Aqui no caso. Outra coisa bacana aqui. É a gente poder usar mais de uma coisa. Mais de um filtro e tudo mais no Django. Aqui a gente pode usar dentro de um for in. Aqui eu estou usando basicamente um fake elemento aqui. Mas não precisa ser isso. Pode ser uma lista comum e tudo mais com o query set. E aqui eu faço um for loop para dividir. E colocar algum código lá. Que faça alguma coisa. Nesse caso. O que que eu faço? A cada quatro elementos. Eu fecho o L. E abro o novo. Então eu fecho um bloco de lista. E abro outro bloco de lista. Isso foi bem interessante de usar. Aqui na home do portal vírgula. Porque a gente tem esses dois blocos aqui. Um ao lado do outro. Aqui tem um outro tipo de box. Aqui embaixo a gente tem os mesmos blocos lá em cima. Então o que acontece? O Ops passa para a gente a lista dos blocos da home. A gente começa a percorrer lá do primeiro. Aí verifica. Passou um, passou outro. Aqui eu vou fazer isso. Aí eu coloco aqui. Chamo outro box. E dou continuidade aqui. Isso é bem útil quando se tem conteúdo intercalado com publicidade. Que é muito nosso caso. A gente tem vários itens. Aí a gente insere uma publicidade. E a gente tem muito disso aqui. Bom, e aqui algumas ferramentas que a gente pode usar para melhorar isso. Para prototipar a gente pode usar algum desses frameworks. Twitter Bootstrap acho que todo mundo aqui usa. O que é isso gente? Não, Twitter Bootstrap é bem conhecido. Tem um Foundation que a gente começou a usar agora no último projeto. Essa eu adoro lá o Foundation. Ele é um pouquinho mais complicado, mas também é muito mais poderoso. Tem um Flat UI, que é você que precisa fazer uma coisinha mais leve. Ele é baseado no Bootstrap. Só que ele tem um UI Flat, que é o que está na moda hoje. Tem o HTML5 Boiler Plate, que é uma base de HTML. Mas ele não ajuda tanto. Ele é uma base para quem quer começar do zero. E você pode usar ele em conjunto com outras dessas ferramentas aqui. Para prototipar de aplicações. Para performance a gente pode usar a app Jungle Compressor. Que você consegue comprimir HTML e CSS. Só que ele usa como dependência o Node. Então por baixo ele roda lá o Node para gerar, alterar no template. O Grunt.js, que serve para automatizar várias tarefas de front-end. Minificação de arquivos. Qualquer tipo de coisa. Rodar CSS e o JSLint. Só que aí você teria que... Ele é mais ou menos um fabric para a parte de front-end. Seu fabric na hora do deploy, você pode chamar as tarefas do Grunt. O Smush It, que é uma ferramenta do Yahoo para compressão de imagens. Porque aí você diminuiu também o tempo de carregamento da página com isso. O CSSLint e o JSLint são duas ferramentas de comando que você consegue verificar se tem erro. Seria um PEP8 do JavaScript. Mas não é bem isso. O JavaScript não é igual ao Python. E algumas coisas interessantes aqui. 26 técnicas de otimização. Tem esse primeiro link. E esse segundo link são de dicas do site do Yahoo. É uma palestra bem básica, bem introdutória. Mas são coisas que realmente atrapalham a vida de quem está chegando em um projeto que não é tão bem organizado. Então, é isso. Alguma pergunta? Foi rápido demais. Alguém? Não. Então, é isso. Obrigado. 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 Obrigado.